Olá, aqui é o Marcos Kim, hoje é dia 8 de junho de 2024, é sábado de manhãzinha e estamos aqui na fazenda Bimini, hoje vamos ver se tiver vento, nós vamos brincar um pouco de soltar pipa, o Daniel tem umas pipas gigantes aí, muito bacana, vamos ver se a gente consegue soltar e se der tempo, parece-me que tem uma pessoa que vai trazer umas mudas de erva mate e nós vamos plantar essas mudas na na floresta ali, ok? Vamos lá então. Vem pra cá. Vem, general. Vem. Bom dia, tem terra aqui bancada aí? Oi Marcos, eu tô vendo que tem umas fotos assim? Vem? Assim, cabeludo, você era cabeludo? Ah, eu sempre fui cabeludo, hein? É mesmo? Nossa! Ela é bem simples, né? Só vai uma vareta aqui no fundo, pra abrir ela. É uma vareta só? É uma vareta, tem essas laterais, já tá nela mesmo. Olha só, queremos ver que já temos uma vareta aqui no fundo. Vem cá, como é que a gente nunca bonita, pra abrir ela? Ah, maneira de dizer, vamos lá. I will be starring in your movie Someday you will be drinking your coffee with me Someday 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 But if you could be the one I need more So what am I waiting for Someday 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 I will see more than just your beauty Someday Someday I will be starring in your movie Someday Someday I will be I will be I will be I will be He is from the river He is from the river He is very close He is very far He is very far He will be eating He is all good Ó, essa aqui é a erva mate, então no Paraná nós temos ela, é a erva, gente, é da família da cocaína, se vocês precisarem, e é muito interessante para os madeireiros e não madeireiros. E aí nós temos essa novidade, a aquifloresta, né, até em termos de escola aqui, semana passada tivemos quase 40 crianças plantando sementes, que usaram ali, e essa, e essa árvore aqui ela é de suporte, ela não é apenas o sol, né, então um ambiente já adequado para ela, nós já marcamos com esta aqui, quantas mulhas tem aqui, ó, 30? 30, 30, de 15 vezes está aqui, então 30 vão sobrar, dá outra coisa. Daí a árvore aqui, aqui sem tragar, peloto, né? Mano, eu uso a palavra peloto, é diferente, né, você faça isso, né? A gente dourou a pá do dourado, né, para a autoridade se sentir importante. A gente faz isso aqui, ó, justamente para que você tirasse o plástico, sabe, né? Agora chega aqui. Está tão tranquilo de lado, você consegue chegar aqui? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Depois a gente levanta você. Vem cá. Pronto, agora é só deixar ela aqui, ó. Ó, olha pra mim, por favor. Ai, tem o olhar com o topo, né? Só um minutinho, né? Só um minutinho, só uma cortinha. Uma coisa de cada vez, né, vovó? Aplausos! Aê! 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 Depois, quando ela estiver bem mais adulta, aí a gente faz uma vaca de novo. E ó, pessoal! É. A gente vai jogar água? Cadê o motorista do carrinho da Caviola? A gente vai jogar água. Então, para o Que rirou aqui? começar a poder colher folhas. O clima lá é adequado? Diz que tem três anos. Três anos. Também já estou indo. Você pode deixar a caixa aqui? Daí o resto é assim. É por causa do almoço que a gente não chegar atrás dela. Senão ela fica acertada. Aí você volta no domingo? Não, 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 não. Você pode chegar aqui? Ué, de onde está? Não é de quando a vida dela. Ai, forte. Se não tiver, o pão da chuva. Ah, agora começou. Que gostou. Essa torta é da Neia, né? Não, não. Pode dar uma fechada. Eu sei que eu tinha que fazer. De agora. Não pode. A gente pode coçar. Vai lá. Coça? Vamos fazer assim, você? Não, não. Não dava nada pra lá. Não dava nada pra lá. Não dava nada pra lá. Esse feijão. Feijão. Depois, o couve. Eu tô já dava um ciclo. A gente fazia passeios. um ciclo. Esse é. A gente vai comer lá. Você fazia tanto esses queijo. Esse é assim. Esse é assim. Ooooooooooo. Uma couve. Era a nossa comida desse gosto. Tá. Tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.